Muito bem, agora aqui no SBT Meio Dia nós vamos ao vivo até o sul do estado, até Criciúma conversar com você Laércio Bottega, uma boa tarde. A gente tem a informação que uma agente de trânsito foi atropelada aí no centro de Criciúma. Boa tarde, Diane, boa tarde a todos. Isso mesmo, uma agente de trânsito de 24 anos foi atropelada por um homem de 30 no centro da cidade na tarde de ontem. Ela teria notificado ele por não pagar o estacionamento rotativo. De acordo com populares, irritado, ele entrou no automóvel e partiu para cima da agente, que ferida foi encaminhada para o Hospital São José, aqui de Criciúma. Felizmente, ela passa bem. Já o rapaz, de 30 anos, que atropelou o agente de trânsito, foi encaminhado para a delegacia, teve a carteira de habilitação apreendida, assinou um termo circunstanciado e acabou sendo liberado. Falando de outra notícia no sul do estado, a gente vai falar da denúncia contra a dentista e o pai dela envolvendo o namorado dela, né? Isso mesmo. O Ministério Público denunciou ontem a dentista Jaqueline Duarte Amboni, de 33 anos, e o pai dela. A dentista foi denunciada por homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. Já o pai, apenas por ocultação de cadáver. Toda a documentação do Ministério Público está sob análise do Poder Judiciário. Caso seja aceita, a pai e filha viram réus no processo. A jovem é acusada de matar Valcionir da Rosa em dezembro de 2015, por um período... Por um período, Jaqueline passou pelo rapaz, alegando que ele estaria morando fora de Santa Catarina. Ela mandava mensagens para os familiares. Só que depois de um ano e quatro meses, sob muita pressão, ela acabou procurando a delegacia e assumindo que matou o rapaz de 26 anos na época. O Diane. Obrigada, Laércio, com essas informações ao vivo aí do Sul do Estado.